Olá, eu sou Luciana Marques, naturóloga e esteticista, e hoje estou aqui convidando você para participar do Realize 2016. Na verdade, o Realize 2016 é um presente meu para você que me acompanhou durante todo esse ano. Eu quero compartilhar com você um pouco mais da minha experiência dentro da parte online, para que você, profissional da área de estética, também consiga se promover nas mídias sociais, também consiga se promover dentro desse universo online que hoje em dia cresce bastante. E as nossas clientes, elas acabam buscando informações a respeito da nossa profissão, a respeito dos nossos trabalhos, por onde? Pela internet, pelas mídias sociais. Então, hoje eu venho aqui para te apresentar o Realize 2016. Na verdade, é um minicurso. Ele será em quatro aulas. Nessas quatro aulas você vai ter muito conteúdo, muito conhecimento de como se promover para 2016 e conquistar uma independência financeira melhor, conquistar a sua clínica de estética, de repente aumentar o número de aparelhos que você quer ter dentro da sua clínica. Então, fique atento. As datas que estão logo aqui acima, que serão liberadas as aulas, tá? Serão quatro aulas, tá? Essas aulas, eu vou mostrar aqui para você agora. Nós temos a primeira aula, que é estética em 2016, tá? Você está preparado para 2016? Você sabe se promover? Você sabe se organizar para ter um ano mais produtivo? Na segunda aula, eu vou falar a respeito de estética e mídias sociais, tá? Além de Facebook, YouTube, Instagram, existem outras mídias sociais que as nossas clientes estão inseridas e que elas buscam muita informação. Então, você conhece essas mídias sociais? Você sabe como trabalhar com elas? Na terceira aula, vou falar a respeito de blogs, sites ou canal do YouTube. O que é melhor para o seu empreendimento? para a sua clínica de estética, tá? Para a sua profissão de esteticista, tá? E na quarta aula, na verdade, é um presente meu, para você. É um presente surpresa, que eu estou preparando com muito carinho, com muito amor, para compartilhar com você, profissional da área de estética. Então, fique atento às datas logo aqui acima, que serão liberadas as nossas aulas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Realize 2016, para que a gente consiga ter um ano novo, um ano de 2016, com muita prosperidade e muito sucesso. Mais uma vez, seja bem-vindo! Obrigado!